Segundo o site americano MMA Fight, o lutador de jiu-jitsu mais condecorado da categoria até 77kg do UFC acaba de ser demitido. E sim, falo de Serginho Moraes, bicampeão mundial na faixa preta, na verdade ele chegou em outra final, mas aí deixou o título para o companheiro de aliança, o mais veterano e lendário Marcelinho Garcia. Gilbert Burns, o durinho, foi campeão mundial na faixa preta uma vez e Demi Amaya nunca foi campeão na graduação máxima pela IBJJF, que é a maior confederação de jiu-jitsu do mundo. Demi Amaya foi campeão mundial pela IBJJF na faixa roxa e foi campeão brasileiro na faixa preta. Voltando para o Serginho, sua passagem de 7 anos e meio pelo Ultimate foi até positiva, 8 vitórias, 5 derrotas e 1 empate, mas o que pesou mesmo para a empresa foi o 2019 trágico, 3 derrotas em 8 meses, 2 delas por nocaute. E como também já tem 37 anos, de repente preferiram não contar com o cara para o futuro. E o que eu acho da passagem do Serginho? Por que o cara de um nível de jiu-jitsu tão alto não deu certo? A impressão que eu tenho do Serginho, e claro que eu posso estar errado, é que no começo dessa caminhada, buscando uma evolução técnica, ele botou um peso enorme, se dedicou muito ao Muay Thai. E não há certo nem errado aqui, não são poucos os lutadores de jiu-jitsu que se dedicaram à trocação e viraram ótimos strikers, como José Aldo e Rafael dos Anjos. Mas há aqueles também que não pegam tão bem, não se adaptam, não são tão naturais àquela coordenação de movimentos, como o próprio Demi Amaya. O Demi já fez campos inteiros voltado para o boxe, chegou a se internar lá na Bahia, na Champions, com o Dória, com o pessoal lá do Cigano e por aí vai. O próprio Demi, que é um cara extremamente inteligente, entendeu que aquela não era aquele, não seria o melhor caminho. E aí deu um passo atrás para depois dar vários outros à frente. E foi a partir dessa conclusão que ele se tornou um lutador extremamente eficiente, pragmático, 100% focado no plano A, né? As quedas, o wrestling e o jiu-jitsu. Ele não foi campeão do mundo, é verdade, mas chegou a disputar cinturões em duas categorias de pesos das mais complicadas, virou referência do mundo, construiu uma carreira, ganhou muita grana e se tornou também um dos atletas mais vitoriosos e letais da história do maior evento do mundo. Isso, claro, não é pouca coisa. E de novo, a minha impressão é que o Serginho ficou no meio do caminho, tentando se equilibrar e sem saber direito para qual setor dar prioridade. Na luta contra o Tony Martin, a primeira derrota do ano, ele começou bem, botou para baixo, trabalhou, tentou pegar, não conseguiu. E aí o cara desistiu, a luta voltou em pé e ele fez 7 minutos de kickboxing, tentou botar para baixo só faltando 10 segundos para acabar o segundo round e 30 segundos para acabar o terceiro e conseguiu as duas. Se ele simplesmente tivesse insistido no seu ponto forte depois da primeira frustração, ele provavelmente teria levado essa decisão. como o próprio Demi Amaya fez. Ele embalou o Tony Martin por tentar de novo e de novo e de novo insistentemente. A luta seguinte contra o Warley Alves foi ainda mais sintomática. O Warley, para quem não sabe, tem o kickboxing como background. Ele foi campeão brasileiro da modalidade na adolescência. E durante 15 minutos de luta, esse bicampeão mundial de jiu-jitsu na faixa preta tentou um total de zero quedas e foi, obviamente, presa fácil em pé. Contra o James Krause, ele também começa muito bem, botando para baixo e caindo de guarda passada nos primeiros 10 segundos de luta, quando ainda não há uma gota de suor ou sangue. Só que aí tem um detalhe, o James Krause e o Tony Martin, ambos são faixas pretas de jiu-jitsu. Por mais que eles não estejam no nível do Serginho, no MMA, que é outro esporte multidisciplinário e com tantas variáveis, ainda mais se eles optarem pelo antijogo, não engajar, travarem os adversários, a coisa se nivela muito. Não tem jeito. Isso não é só com jiu-jitsu. É com o wrestling, com a trocação também, coisas um pouco parecidas. Roger Grace, que para muitos é o maior competidor da história do jiu-jitsu, na única luta que fez no UFC, chegou a estar montado no Tim Kennedy e não conseguiu embalar a luta. Acabou perdendo por decisão. E aí com o James Krause a história se repetiu. O Serginho não conseguiu a finalização, desistiu de tentar a queda, foi fazer uma luta em pé, foi presa fácil e acabou nocauteado. Eu acho que o ponto é que o tempo é igual para todo mundo. O dia só tem 24 horas. Em algum momento o Serginho tirou o tempo do jiu-jitsu para tentar ter um jogo mais equilibrado. E nessa, se ele perdeu, sei lá, 5% do ajuste, talvez tenha sido o suficiente para perder algumas oportunidades quando elas se apresentaram. Ou de repente faltou para o cara pura e simples insistência, aquela mentalidade do chain wrestling, o wrestling em cadeia, de você tentar de novo e de novo e de novo, por mais que você não tenha sucesso. E uma hora com o volume de trabalho, o seu adversário simplesmente não consegue manter o ritmo e acaba sendo derrubado. E claro, se condicionar fisicamente para isso, porque esse é o jogo mais desgastante que existe. Mas eu entendo que esse trade-off, essa escolha do que você vai priorizar é muito complicado para todos os aspectos da vida. Se você vira um especialista e foca naquilo, como Habib, Demi Amaya, ou você tenta dividir o tempo para ser um lutador mais completo. Eis a questão. A gente já viu cases de sucesso com as duas opções. Não é simples. E repito, eu posso estar enganado, mas me parece que na hora de fazer essa escolha, Serginho acabou do lado errado da espada. E como sempre, pessoal, essa é apenas a minha linha de raciocínio, meu modo de pensar, os meus dois centavos. O que vocês acharam aí sobre a demissão do Serginho? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha. Muito obrigado pela audiência de sempre. Ontem teve rodada dupla no sexto round. Vou botar os dois vídeos que eu lancei ontem à noite aqui do lado. Conto com a audiência de vocês. Um grande abraço, como sempre, e até a próxima resenha.